Qual o seu negócio? Nós produzimos doces. É uma fábrica de doces cristalizados, compotas e geleias. Daqui de Minas? Isso. Carmópolis de Minas, bem próximo. Tá bom. E qual o tamanho do seu negócio? É uma pequena empresa. A gente trabalha com doces artesanais e a gente já tem 20 anos no mercado. Mas a gente procurou esse nicho, que é específico de doces artesanais, sem conservantes, sem aditivos, para um público que valorize esse diferencial. E esse público que valorize esse diferencial, qual o ponto de valor dele? Então, o maior ponto de valor é que ele busca a qualidade do produto. E o que que... Porque qualidade é uma coisa muito intangível. Como que ele percebe qualidade? O que você fala que fala para ele que tem qualidade? A questão do sabor, do processo. A gente tem produtos que demoram de 30 a 60 dias para ficarem prontos. É um processo muito lento. E a gente tenta passar isso para todos os clientes, através das nossas redes sociais, pessoas que vão na nossa fábrica. Você mostra os bastidores, então? A gente mostra. Legal. Isso é importante. Mostrar os bastidores. Vou dar uma dica aqui. Quando você mostra o bastidor, você faz o cliente entrar no teu processo. E aí ele entende e valoriza. Essa é uma coisa que valoriza. Uma outra coisa que valoriza é que... É uma empresa familiar ou não? É uma empresa familiar. Essa aqui é a Amazé, que é a proprietária, e é a minha mãe. Tá bom. Você é sócia da mãe dela, é isso? É. Minha mãe que fundou e eu fui junto. Tá bom. Outra dica. Família. Família. Quando você tem uma empresa que é familiar, mostra isso. Mostra. Mas mostra mesmo. Mostra que a empresa é familiar, mostra que é a sua família que fundou. Porque se eu sou um consumidor e eu olho para uma empresa familiar, eu penso assim. Cara, essa empresa sustenta essa família. E se tem 20 anos, melhor ainda, argumento de autoridade. A gente vai ver isso na próxima sessão. Então, essa empresa, cara, ela não vai sujar o nome dela, que é uma empresa da família, que sustenta a família, me entregando um produto ruim. Você já atribui uma qualidade a mais, porque você sabe que aquela empresa sustenta uma família. Não é uma empresa anônima que tem acionistas, que você não sabe nem quem é, que tem um CEO que pode ser mandado embora a qualquer momento e entra outro que você também não sabe quem é. Não. É uma estrutura familiar. Ok? Mostra isso. Conrado. Essa é a Mazé, que é a minha mãe. Ah, não, espera aí. A Mazé é a sua mãe? Ela. Ela é a minha mãe. Ah, você não é sócia da mãe dela. Você é a mãe dela. Não, ela é a minha mãe. Ah, entendi. Entendi. Agora eu entendi. Demorou, mas eu peguei. Tá, então vamos lá. Você é cliente dela. Eu sou cliente dela, conheço a loja, já consumi, amo os doces e quando tenho oportunidade de uma amiga que é da cidade dela, de ir para a minha cidade, de pedi-la para trazer para mim. Legal. Muito obrigada. Então, espera aí, fica aí. Seu nome é? Meu nome é Beatriz. Beatriz. Quem é o teu cliente ideal? Como é que você descreveu o cliente ideal? Nós descrevemos como uma mulher, em torno de 50 anos, que pode ser funcionária pública ou empreendedora. E, geralmente, tem dois... É, que tem filhos acima de 20 anos, que tem família, que tem irmãos. Tá. Eu acho que... Qual a sua profissão? Eu sou comerciante. Tá. Eu tenho uma loja de calçados e confecção. Quantos anos você tem? Eu tenho 52 anos. Excelente. Ótimo. Bom trabalho. Você só errou... Ela só errou na idade do meu filho. Eu tenho um filho de 10 anos, mas é filho de coração. Porque, senão, vai achar que eu fui mãe velha. Não fui, mas estão gestando. Não sei velha. Onde você vai falar a palavra velha aí? Como assim? Idade está na cabeça, não está no corpo. Não, por isso que eu não tenho vergonha de falar a minha idade. Tenho o maior prazer de falar que eu tenho 52 anos, porque não é ela que me faz. É isso! Palmas! Obrigado! Conrado. A minha grande dúvida nesse treinamento, porque a gente traz tanto o B2C, que a gente tem vários consumidores, todos os estados, que são fãs da nossa marca, a gente faz questão de dizer isso. Tá. Chama Mazé Doces. Mazé Doces, tá. E a gente faz aquilo e produz aquilo que a nossa família pode comer. E se a gente não pode comer... Isso é um slogan muito forte. A gente produz aquilo que a nossa família pode comer. Legal. E aí a gente também tem um B2B muito forte. Nós estamos em alguns estados. Esse é gengibre cristalizado. Quem quiser, depois a gente tem uma poróvia. Não, obrigado, obrigado. Não vai dar para todo mundo, mas tudo bem. Vocês vão ter que fazer um caminhão de gengibre. A gente tenta manter isso com os nossos clientes B2B também. Quais são os seus clientes B2B? A gente tem os principais clientes. O tipo de cliente, a categoria. A gente já tem de empórios, padarias, supermercados, confeitarias, bufês. Qual o ponto de valor desse cliente B2B? Os clientes valorizam a nossa história, valorizam o nosso produto de qualidade artesanal, justamente nesse... Qual o ponto de valor de um cliente B2B, de uma empresa? É o que diverge um pouco, porque geralmente o cliente B2B, ele quer um produto que tenha, no nosso caso, não sei se seria um status, mas ele também quer ter crescimento, economia. Ele quer ter um produto que tenha giro. Aí, no caso, a gente colocou crescimento, economia. Legal. O ponto de valor de um comércio é giro. Tem que girar. Não pode ficar tudo parado lá, porque aquele dinheiro não volta. Então, tem que girar, tem que sair, depois ele compra mais, ele vende mais, ele lucra mais. Esse é um grande ponto de valor de um comércio. Giro, tem que girar. Agora, qual é o tipo de produto que gira? Um produto que tenha marca. Que as pessoas cheguem e falem, nossa, tem mazé aqui, vou levar, caramba. Quanto mais você constrói marca para um público específico que vá nesse tipo de comércio, não é para qualquer público. É para o público que vai no comércio que você está trabalhando com ele. Esse público chega lá e fala, você tem mazé aí? Ah, eu tenho, está aqui. Pô, que legal. Gerou. É isso que o comércio quer. Então, o que você pode fazer? Primeira coisa é você entender quem é o teu cliente B2C e quem é o teu cliente B2B. São os dois. Você tem a loja, mas você vende também em multimarcas. Você vende em outros comércios. Então, o que você vai fazer? Qual é o meu cliente? Ah, essa aqui. É a Beatriz. Onde que a Beatriz vai? Ela vai nesses lugares aqui. Legal. Então, você tem que trabalhar aquele público para ir naqueles lugares. Então, você vai trabalhar. Esse público vai nesses lugares. São esses lugares que você tem que ter. mazé. Só que aí você vai falar para a Beatriz o seguinte. Procure os nossos produtos nesses lugares aqui. Por exemplo, qual cidade que você está? E você vai se comunicar com a Beatriz. Então, você tem que fechar as duas pontas. Você tem que fechar a ponta do consumidor e a ponta da empresa. Na verdade, você é um negócio B2B, sim. Mas você é um negócio B2B em que você trabalha canal. Você trabalha o canal B2B. Você não é uma empresa que vende para o B2B. Uma agência, por exemplo. Uma agência vende para o B2B. É ali. Não tem um cliente B2C. Você trabalha canal. B2B é um canal. E não o cliente final mesmo. O cliente final é o consumidor. E ele passa pelo canal. Então, o que você tem que fazer? Você entende quem é o cliente. Vê onde o cliente vai. E aí você consegue ver isso por meio de geolocalização. A gente vai ver isso no domingo. Então, você vai fazer uma campanha. Por exemplo, no Facebook. Vamos pegar aqui só uma coisa mais genérica para a gente exemplificar. Ah, eu quero trabalhar esses bairros aqui. Você vai fazer a campanha para aqueles bairros. E aí depois você vai entender que campanha é essa. Não é falando de produto. É uma outra coisa. Só que você vai atrair aquelas pessoas. Só que quanto mais gente fica sabendo da marca masé naquele bairro, você sabe quais são os empórios ou os comércios que naquele bairro você tem que atendem aquele público. Que é um público classe AB1, por exemplo. e aí você vai ter aquelas pessoas procurando naquele empório daquele bairro que você anunciou o teu produto. E aí você vai fazer um pull. Você vai fazer com que o empório puxe o produto e não você vá lá para vender o produto. Porque as pessoas vão lá perguntar. Ah, tem mazé aqui? Não, não tem. Por quê? Você trabalhou o B2C. Você fez ele chegar lá e ele falar. Ah, eu quero esse produto. Não tem. Só que você sabe que isso está acontecendo. Por quê? Porque você está trabalhando naquele bairro. E aí você faz o quê? Você vai lá nos empórios daquele bairro e fala. Olha, a gente tem produto que é mazé. Nossa, as pessoas têm perguntado sobre essa marca aqui. Ótimo. Você concorda que com isso você consegue vender mais e até por um preço maior? Porque a pessoa sabe que vai ter giro. Porque já tem gente procurando antes da marca chegar. Então, é o público que está puxando a marca. Não é você que está empurrando a marca para ele. Você conecta com o público coloca o público no comércio faz as pessoas perguntarem faz o comerciante saber que ele está perdendo dinheiro e aí você entra no anunciante ou ele vai entrar em contato com vocês logo. Percebeu? Percebi. É assim que você trabalha o canal. Muito obrigada. Tudo bem? Maravilha? Obrigada. Palmas! Eu espero que você tenha gostado do conteúdo e se você quiser dobrar a sua empresa de tamanho acesse agora DobreSuaEmpresa.com.br e lá fale com um dos meus consultores para você aprender um método que já ajudou mais de 13 mil empresas nos últimos 18 meses a alavancarem muito os seus resultados. DobreSuaEmpresa.com.br fale com um dos consultores que ele vai indicar o caminho para você aprender a dobrar a sua empresa com um método validado testado no mercado pelos últimos 8 anos vai lá DobreSuaEmpresa.com.br Obrigado.